Novidade na favela, já montou as barraquinhas Chegou no bari funk, já se encontra a balinha O bari tá pegando fogo, nós já sabe se macete Com balinha pra geral, o bari funk vira rei Quando o DJ joga essa o bari, entra em desespero Quem mandou chupar a balinha o tempo inteiro? Quem mandou chupar a balinha o tempo inteiro? Quem mandou chupar a balinha o tempo inteiro? Ela bala, ela bala, ela bala o tempo inteiro Quem mandou chupar a balinha o tempo inteiro? Novidade na favela, já montou as barraquinhas Chegou no bari funk, já se encontra a balinha O bari tá pegando fogo, nós já sabe se macete Com balinha pra geral, o bari funk vira rei Quando o DJ joga essa o bari, entra em desespero Quem mandou chupar a balinha o tempo inteiro? Quem mandou chupar a balinha o tempo inteiro? Ela bala, ela bala, ela bala o tempo inteiro Quem mandou chupar a balinha o tempo inteiro? O grave do meu som vai fazer o seu tombar O grave do meu som vai fazer o seu tombar Vem de mim, vem de mim, vem de mim Bota ré e vem de mim Bota ré e vem de mim Acabou a paz, pra você já era Pra você já era Pra você já era Ai, 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 ai Chei Pabu, MG Oh, oh Chei Pabu, policia Fugou pra caralho Quando bate os três comiço Leva o prejuízo pra casa, porque É uma tocado e uma queimada 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 Queimada Sempre em geral me falava, mas eu não acreditava E quando você toca É uma tocada, uma queimada 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 Queimada Vem Jake Pablo Vai começar o compartilho Acompanha o grado Acompanha o grado Acompanha o grado Acompanha o grado Chegou a hora Acompanha o grado 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 Puta cara Acompanha o grado 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 Muita potência Muita potência Muita potência Muita potência Vem de mal Vem de mal aberta Vem de mal Vem de mal aberta Vem de mal aberta Vem de mal, vem de mal, vem de mal aberta Vem de mal, vem de mal, vem de mal Dereite o som e é vocês Dereite o som e é vocês Dereite o som e é vocês